A secretária da Saúde de Curitiba, Márcia Ussulac, destacou que as medidas não são definitivas. A bandeira poderá mudar novamente se os indicadores mostrarem uma piora no cenário. Hoje foram confirmados na capital 447 novos casos e mais 13 vítimas da Covid-19. O número total de casos subiu para 27.657 e desde o início da pandemia, 818 moradores da capital perderam a vida para a doença. Hoje a taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para pacientes com coronavírus é de 87%. 22.312 pessoas já se recuperaram.